Olá você telespectador do Solar TV, agora com uma novidade, o nosso Solar Café. É que nem um amigo meu que dizia, o dia não começa se não ter um bom café da manhã. E hoje nosso programa está mais do que bom, mais do que melhor. O nosso programa está com convidados ilustres aqui. Eu estou recebendo hoje aqui, na cidade de Atibaia, o pessoal da GLD Energias Renováveis. Estou com o Roberto Pinto Ribeiro, Geraldo Dias e Wagner Santos. E aí nós teremos uma conversa aqui entre amigos. Espero que o café esteja bom, né? Porque é o que nós queremos fazer aqui. O Solar Café traz convidados e esses são os nossos primeiros convidados do dia aqui. Um dia muito bonito aqui na cidade de Atibaia. E começaremos então aqui com o Roberto Pinto Ribeiro. Roberto, que é engenheiro eletricista, né? Na GLD, ele cuida de gerenciamento de projetos há mais de 10 anos, né, o Roberto? E é gestor de projetos da GLD, é isso? É isso? Acertei ou não? Acertei. Então vamos aqui pelos tópicos, vamos começar os nossos tópicos. Esse programa hoje está receado de informações para você. O pessoal da GLD vai falar um pouquinho sobre o mundo da energia fotovoltaica, né? E vamos falar aqui então, começando pela sequência de providências ideais para se iniciar um projeto fotovoltaico. Roberto, fala um pouquinho para a gente sobre isso. Ok. Obrigado pela oportunidade que eu estou tendo aí com vocês de divulgar o trabalho da GLD em relação às usinas fotovoltaicas. A primeira definição que eu considero importante é definir o que é um projeto. O projeto, ele tem endereço único, ele é um ponto importante para a entrega ao nosso cliente de um produto ou de um serviço. Ele tem um tempo limitado para ser executado e da forma que eu falei, é um endereço único. Porque se você instala uma usina no sul do Brasil ou no Nordeste, mesmo ela tendo a mesma potência, existem características específicas na produção dessa energia para cada local. E o começo que a gente tem seria o relacionamento com o cliente. Como que a gente começa a se relacionar com o cliente? É através da proposta que nós vamos desenvolver, a proposta técnica e a proposta comercial. Existem vários gates que nós vamos passar, verificar se nós teremos condições realmente de fornecer aquilo que o cliente está pedindo, de acordo com a especificação, fazer uma análise crítica, uma análise de riscos em relação à proposta. E a partir daí, realizar essa proposta e realizar a entrega. Em cada passo da proposta existem gates importantes que nós temos que considerar, porque existem entregas para serem realizadas. A segunda fase seria a fase da execução. A gente recebendo o pedido, o contrato do cliente, fazemos novamente uma análise crítica em relação a esse contrato, uma declaração de escopo do projeto e iniciamos todo o plano do projeto. Iniciamos o ciclo de vida do projeto. Esse ciclo de vida tem várias etapas a serem cumpridas. O desenvolvimento do projeto executivo, a aprovação desse projeto executivo. A partir do momento que você faz as aquisições dos materiais, existem materiais que são críticos e materiais não críticos, você tem que dividir isso no mapa de suprimentos e fazer cada uma dessas etapas acontecerem junto de um cronograma de entrega do projeto. E recebendo os equipamentos, entregando ao cliente, nós vamos para o campo para fazer a parte de montagem e em seguida o comissionamento. A montagem você tem etapas civil, elétrica, mecânica. A elétrica a gente considera que é um ponto importante porque ela é junto com a parte civil e mecânica para uma usina fotovoltaica. E terminamos essa montagem, a gente vai para o comissionamento. Comissionamento. Existem dois tipos de comissionamento que a gente realiza. Comissionamento a frio, que é com os módulos desligados e os equipamentos não energizados. A gente verifica mecânica e eletricamente cada um dos pontos. Por exemplo, aperto de parafusos. Isso é importantíssimo no caso de um projeto elétrico. E a partir daí a gente começa a fazer o comissionamento a quente, que é com a planta energizada e o módulo ligado. Nesse momento a gente utiliza normas, normas técnicas específicas para a média tensão. Isso acompanha o projeto desde o começo, de baixa tensão e para a usina fotovoltaica especificamente também, além de outras. E o comissionamento a gente utiliza equipamentos especiais para a segurança de pessoas. E fazer o teste da energia, do painel em si, dentro daquilo que a gente chama de normas aplicáveis a equipamentos elétricos e fotovoltaicos. E dentro de uma usina existem alguns equipamentos que são especiais também, que é a estação solarimétrica. A estação solarimétrica, ela aquisita dados da umidade, da temperatura, da irradiação solar, processa esses dados dentro de um software e isso vai para um sistema escada. Onde o cliente pode fazer relatórios, emitir relatórios, ele pode ter um gerenciamento em cima dessa usina. Esse gerenciamento pode ser local ou pode ser remoto. E além disso, o sistema escada faz aquisição dos motores e funcionamento dos trackers, quando você tem seguidores solares aplicados, e dos inversores. Ele faz todo um monitoramento do funcionamento de cada um desses equipamentos. E além disso, a gente tem outros, tem CFTV, que você pode instalar o CFTV dentro da planta. Você tem controle de acesso, que vai permitir pessoas autorizadas a entrarem no sistema, na planta. E é isso aí. Bom, você vê que é complexo, né? A montagem, a construção, o projeto. Um detalhe, né? As pessoas falam em instalar nas residências, nas empresas, muitos vão atrás de custos mais baixos, mas o importante é a segurança. Quanto à segurança. Vamos aqui, a partir do tópico, do primeiro tópico aqui, que é a sequência de providências ideais para se iniciar um projeto fotovoltaico. Vamos falar da segurança. Qual a importância dessa segurança? Quais os cuidados que nós devemos ter na hora da contratação e na formulação de um projeto? Então, da forma que eu falei, a gente tem que encarar um projeto fotovoltaico da mesma forma que a gente encarar qualquer projeto para a indústria. É importante nós termos a normalização. As normas que você tem que aplicar. O aterramento, por exemplo, muitas pessoas, elas não atentam a essa parte de aterramento, ao SPDA, que é o sistema de proteção de descargas atmosféricas, né? Que você tem que ter em qualquer tipo de instalação. Então, essa segurança, ela é importante para o cliente que está comprando um projeto. Ou seja, todos esses requisitos, o tipo de equipamento, a qualidade desses equipamentos, eles têm que estar vinculados nessa parte da segurança e têm que estar declarados dentro do projeto. E isso influencia diretamente na longevidade dos equipamentos, o quanto que eles comportam, é importante isso, né? Sim, uma instalação bem feita, você vai ter um resultado mais positivo em relação à vida útil de cada um dos equipamentos. Além de você ter a segurança das pessoas, inclusive. No caso de descargas de choque elétrico, por exemplo. Agora, quanto aqui o comissionamento a frio, comissionamento a quente, Roberto, explica um pouquinho para nós sobre isso. Então, o comissionamento a frio é uma etapa que a gente realiza com a planta desenergizada. Então, existem vários procedimentos mecânicos e elétricos que nós realizamos nessa planta para verificar se tudo aquilo que nós montamos está de acordo com o projeto executivo. E a partir do momento que você faz essa verificação, a gente inicia o processo de comissionamento a quente. Que é você energizar a planta, interligar os módulos, fazer a operação de partida da planta, que é o startup, e entregar essa planta parametrizada para o cliente final. Ou seja, tem que ter uma pessoa do cliente que vai receber essa planta através de um tempo que nós temos de operação assistida junto com a gente. A gente faz a operação assistida junto com o cliente e entrega essa planta para o cliente. A partir desse momento, o cliente entrega um certificado de aceitação provisória. Ou seja, ele aceitou a planta, ele recebeu a planta, a gente fecha o projeto e começa a contar o período de garantia. Dependendo do contrato, a grande maioria dos contratos, a garantia do sistema instalado, da parte de serviços, é de um ano. E aí, no final desse ano, a gente pega o certificado de aceitação definitiva e entrega definitivamente a planta e encerra basicamente o contrato na parte de custo, na parte de qualidade, custo, tempo e lições aprendidas. E você pode até mandar para o cliente um questionário para saber como que foi o desempenho da GLD em relação a todo o processo desse relacionamento. E é muito importante isso porque você mantém o cliente nas mãos e ele pode te indicar para outros projetos. Ok, esse foi o Roberto, que é o gestor de projetos da GLD. E vamos a um rápido intervalo. No próximo bloco, eu vou continuar a conversa com o Geraldo Dias, que é o presidente da GLD, que vai falar um pouquinho com a gente também. Enquanto isso, você vai tomando um café e a gente vai tomando um cafezinho aqui também. No próximo bloco, eu vou continuar a conversa com a gente também.